No feriado de quarta-feira, nada de descanso para a equipe dessa empresa de ar-condicionado e climatizadores de Goiânia. A gente vai estar firme e forte no feriado com o pessoal todo e a empresa trabalhando. É que a demanda de serviço está tão grande que não dá para perder um dia de trabalho. O número de instalações e manutenção de equipamentos mais do que dobrou de agosto para cá, antes da primeira onda de calor. Eram, em média, 16 por dia. Agora são 34 e não adianta ter pressa. Para a instalação de ar-condicionado, mesmo trabalhando com equipe grande na rua, com uma média de três colaboradores, eu vou ter vaga mais ou menos para o dia 23, agora de novembro. O mercado de venda está aquecido também. Na semana passada, a empresa recebeu um caminhão cheio de mercadoria. Acabou de chegar aqui os nossos pedidos. Tudo foi vendido em menos de 24 horas. O ar-condicionado, na verdade, não é um gasto, mas sim um investimento. Então, hoje, se você adquire um ar-condicionado, não é porque você está luxando, não é porque você está ligando um dia, mas sim você está investindo em qualidade de vida e em saúde também. Ana Paula é dona de uma padaria. Tivemos que fazer esse investimento, porque senão, eu não sei como que a gente ia fazer. Neste salão, o ar-condicionado de 34 mil BTUs fica ligado a toda a potência o dia inteiro. Como é um sol nascente, a gente ligou o ar aqui, começa com a cortina fechada enquanto ele esfria, para a hora que o cliente chegar já está bem agradável o clima aqui dentro. Porque nesse calorzão, não dá não, é complicado. Na terceira onda de calor seguida, todo o estado tem sofrido com altas temperaturas. Em cidades da região oeste, os termômetros marcaram acima dos 40 graus. Além do calor, a região sofre com um problema que não é comum nessa época, a baixa umidade. Em Goiás, o mês de novembro costuma ser um dos mais chuvosos, mas a estiagem fora de época derrubou a umidade do ar para índices abaixo de 20%, bem parecido com agosto. Durante a semana, ainda assim, as temperaturas vão ocasionar algum desconforto térmico. As pancadas e chuvas podem ser em pontos isolados e também teremos mais próximo no final de semana, ou no final de semana mesmo, a formação de tempestades. Aí, realmente, a população tem que ficar atenta para os próximos dias. Já são dois meses com esse tempo maluco e a população não aguenta mais. Não chove, o tempo dá uma ormassa, mas nada de chuva, nada de vento, nada de nada. Eu falei, nossa, vamos dar uma volta para procurar uma sombra, porque eu não estou aguentando, a minha cabeça está explodindo. Porque não é fácil não, viu? Está suportando esse calor.